Você sabia que abrir uma pastelaria é mais fácil e barato do que você imagina? Me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, inclusive com valores e equipamentos, para você montar a sua pastelaria e faturar muito. Fala galera, tudo bem? Eu sou o PC Queiroz. Estou aqui hoje para ensinar você a montar uma pastelaria. Veja só! Eu quero mostrar para vocês hoje, passo a passo, item a item com valores dos equipamentos, inclusive, para você começar a faturar vendendo pastel. E pode ser mesmo até da sua casa. Bom, todos nós brasileiros conhecemos o famoso pastel. Geralmente nós comíamos em feiras, junto com aquela garapinha ali no garapeiro da pracinha, vende um pastel. Então, hoje em dia o pastel é conhecido no Brasil todo. E você sabia que é fácil? E nem é tão caro assim abrir uma pastelaria? E você pode faturar muita grana com isso? Hoje eu quero te mostrar como você pode começar. Vamos lá? Para começar uma pastelaria, você precisa, primeiramente, de um tacho, que é onde você vai fazer a fritura dos seus pastéis. Hoje, buscando na internet, você vai gastar em torno de uns 300 reais num tacho simples, para você começar a operar a sua pastelaria. Você vai precisar também de duas mesas de inox. Nós recomendamos o inox, por ser um produto muito utilizado e já regulamentado para a cozinha, pois ele facilita muito na hora da limpeza. Então, duas mesas de inox vai ser em torno de 1.200 cada mesa. Mas lembrando, pessoal, que mesa de inox muito bem usada, ela vale para a vida toda, tá? Você precisa também de uma coifa, porque o pastel, ele solta a fumaça, então a sua cozinha não pode ficar cheia de fumaça. Você vai precisar de uma coifa com exaustor e vai gastar em torno de 600 até 800 reais de uma coifa que vai dar conta da fumaça da tua fritura. Você precisa também de um freezer, pois as massas dos pastéis, você compra ela enroladinha assim, ela vem num tubinho, as massas dos pastéis, elas vêm congeladas, tá? É lógico, para manter mais tempo ali a sua validade. Então, você vai precisar de um freezer para armazenar as suas massas e também os seus recheios que precisam de uma temperatura menor para não estragarem. Você vai trabalhar com coisas perecíveis, por exemplo, o frango. Ele é um alimento muito perecível depois de pronto. palmito, então você precisa de um freezer que dê conta para você não ter prejuízo também perdendo. Um freezer hoje para você armazenar as suas massas, você vai gastar em torno de 2 mil a 2.500 reais. E uma geladeira para armazenar os seus recheios e os seus produtos em torno de 1.200 reais. Lembrando, pessoal, que esses valores a gente está se baseando para você montar uma cozinha para fazer delivery, tá? Se você quiser e tiver a opção de alugar em um lugar maior que tem espaço para colocar mesa, você vai gastar em torno de 400 a 600 reais por jogo de mesa. Então, dependendo do tamanho do seu imóvel, né? Se for uma esquina bem ampla, você consegue lotar de mesa e se for um lugar menor, você consegue ser mais compacto e colocar poucas mesas. Lembrando que também, quando você for fazer o estudo, né? Para colocar as mesas ou não, lembre-se que isso aumenta um pouco a sua despesa, pois precisa de um funcionário também para dar atenção na mesa. Lembrando que ninguém gosta de chegar no lugar e ser mal atendido, tá? Sem contar também que vai precisar de pessoas para fazer a lavagem de louça, pessoas para servirem. Então, tudo isso vai englobar dentro do seu orçamento. Você vai precisar também deixar uma grana separada para fazer embalagens. Embalagens do pastel, sempre tem que ter uma caixinha bem reforçada, porque o pastel é muito frágil e dependendo aí da agilidade do seu delivery, né? Pode ser que eles cheguem quebrados até a casa do seu cliente. Então, pense bem nisso. Opte por uma embalagem um pouco mais reforçada. Faça testes, tá? Antes de você disponibilizar realmente aí, abrir o teu negócio, coloque o pastel dentro da embalagem, vai dar uma volta de moto, volta, vê como é que ele está, quanto tempo ele demorou para murchar. Então, você já vai ter esses parâmetros para você ter um atendimento muito melhor quando você abrir, de fato, a sua pastelaria. Então, o legal é que você deixe um valor separado para as embalagens, para fazer o marketing na internet, uns R$500, em torno aí, de R$500 para você fazer a compra dos utensílios de cozinha, que você vai precisar, obviamente, guardar os teus recheios, o cortador do pastel, os medidores, a bandeja para depois você colocar o pastel para secar ali antes de embalar. Lembrando, pessoal, que para fazer pastel é simples, você pode procurar vídeos aí, aqui no próprio YouTube tem muita gente ensinando, você faz vários tipos de recheios, várias combinações, pastéis doces, você pode ver um alimento que está em alta aí, que todo mundo está usando e colocar dentro do pastel e fazer um teste, ver se fica bom. Então, dá para inovar sim e muito dentro de uma pastelaria. Se você quiser agregar um pouco mais dentro do seu negócio, dá até mesmo para comprar uma máquina de fazer garapa, que eu acho que pastel é garapa, hoje é uma combinação perfeita. Você vai gastar em torno de uns R$3.000 a R$3.500 a mais para você agregar aí uma garapinha para os seus clientes que é top. Lembrando do que eu sempre falo para vocês, faça uma foto legal num lugar legal, corte o pastel no meio, dê realmente valor ao teu produto, o recheio escorrendo. Isso vai ajudar muito você nesse começo, postando essas fotos no teu Instagram, na tua rede social. Crie uma lista de transmissão com promoções e combos dentro do seu próprio WhatsApp. Isso vai fazer com que você consiga logo montar uma freguesia bem legal e faturar bastante aí vendendo pastel. Lembrando que a margem se aproxima de 100%. Hoje em dia é difícil você ter um produto que chega a 100%. Eu tenho certeza que com o pastel você vai conseguir sim. Esse foi o meu vídeo. Eu trouxe algumas dicas para vocês para montar uma pastelaria que é rápido, fácil e não é tão caro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!